Localizada na região centro-sul do estado do Paraná, a cidade de Guarapuava, que o nome vem da língua tupi-guarani, que significa lobo bravo, chama atenção pelas belezas naturais e uma economia que se destaca em vários segmentos. Com mais de dois séculos de história, a cidade conta com belíssimos parques, praças, casarões antigos, igrejas e capelas que registram a colonização da região e do estado. Com uma economia diversificada, a cidade desponta no segmento agrícola, madeireiro e da produção de grãos. Além de várias indústrias instaladas na cidade, Guarapuava tem a maior maltaria cervejeira da América Latina. Com cinco polos educacionais entre faculdades e universidades, o município é referência no ensino superior. E a religiosidade também é uma marca muito forte na cidade. Geograficamente, a Diocese de Guarapuava é a maior do estado e uma das maiores do Brasil, com 47 paróquias e 1.053 comunidades. E é essa comunidade que no último sábado, dia 18 de julho, viveu um momento histórico e marcante para a cidade. Estamos bem no centro de Guarapuava, atrás de mim, a Catedral Nossa Senhora de Belém, fundada no século XVIII por portugueses, e que esse ano comemora 202 anos de história. Esse local, que já foi palco de momentos importantes para a religiosidade do município, abre espaço para mais um. É a posse de Dom Hamilton Manuel da Silva, como bispo da Arquidiocese de Guarapuava. A celebração em missa de tomada de posse foi na ala nova da nova catedral, que fica nos fundos da primeira igreja. Mesmo com o número restrito de pessoas, em função das normas sanitárias por conta da pandemia do coronavírus, a celebração contou com a presença de padres, bispos, presbíteros, religiosos, leigos e autoridades. O prefeito César Augusto Silvestre Filho esteve presente à posse e falou da importância do diálogo entre poder público, comunidade e igreja. Eu considero esse diálogo natural e necessário. Afinal de contas, são duas instituições que têm o mesmo objetivo, que é promover o bem-estar das pessoas, é promover o bem-estar da comunidade de forma permanente. E dizer ao Dom Hamilton que desejo sucesso, alegria, que seja feliz em Guarapuava. Essa cidade é apaixonante, tenho certeza que o senhor vai gostar muito de viver aqui. Não à toa, muitos bispos que por aqui passaram, decidiram continuar residindo e vivendo aqui, dada essa acolhida do nosso povo, da nossa cidade, do nosso clima, que em pese seja frio, ele compensa com toda a afetuosidade e o calor humano das pessoas. Entre os arcebispos presentes estava Dom Jeremias Stamets, arcebispo de Londrina, cidade que fica na região norte do estado do Paraná. Meu caro Dom Hamilton, já trabalhamos juntos, já nos conhecemos, seja muito bem-vindo aqui em Guarapuava. E eu agradeço a Deus por você ter permanecido aqui no nosso regional e continuando sendo o nosso secretário aí na CNBB Regional Sul 2, seja muito, muito feliz no seu novo trabalho. Quem também deixou uma palavra de carinho para o novo bispo foi o paroco da Catedral de Guarapuava. Dom Hamilton, seja bem-vindo na nossa diocese. Estamos aqui como pastores. No dia da minha ordenação, eu assumi um compromisso de ser obediente ao bispo que me ordenou e também aos seus sucessores, agora no caso, a obediência ao Senhor. Então pode contar conosco. Estamos juntos nessa caminhada. Nunca se sinta sozinho. Estamos aqui para apoiá-lo e principalmente na obediência, cumprirmos a missão de Cristo, que é evangelizar na glória da cruz. Há 17 anos, Dom Antônio Wagner era nomeado quarto bispo de Guarapuava. Hoje, ele vê com alegria o legado que deixou e a importância da continuidade do trabalho de pastoreio e acolhimento da população. Nós precisamos deste impulso novo. Uma igreja que entrou no ano 2000 tentando fazer acontecer e nele vai ter a continuidade dessa expressão missionária, dessa expressão de uma igreja mais presente no meio do povo. A gente espera que ele continue e tenha essa presença para todos nós. Nascido em Oswaldo Cruz, cidade do interior do estado de São Paulo, Dom Hamilton é o quinto bispo da Diocese de Guarapuava. É formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná e cursou teologia no Instituto de Teologia de São Paulo. Começou a vida religiosa em 1997, desempenhando diversas funções dentro da igreja, entre elas como bispo auxiliar de Curitiba. O novo bispo de Guarapuava falou sobre seu projeto de evangelização para a Diocese a partir do seu lema episcopal, Gloriar-se na Cruz de Cristo, proferida pelo apóstolo Paulo em Carta aos Gálatas. A Cruz de Cristo expressa o mistério pascal, a centralidade da nossa fé e salvação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o todo da vida de Jesus desde a sua encarnação. Assim sendo, tomar a cruz como um programa de vida não significa olhar de um lado doloroso ou apenas pessimista da vida. Pelo contrário, é assumir a vida em todas as suas dimensões. A espiritualidade passionista faz parte da vida religiosa de Dom Hamilton. Os passionistas comprometem-se, através de um voto especial, a promover a memória da paixão de Cristo. Outra característica é o trabalho em comunidade, que será uma das prioridades do novo bispo. Estaremos sempre servindo e trabalhando com o ser humano. Eu sou humano, você é humano, mas nós estaremos aí com uma boa vontade muito grande, um compromisso com Jesus Cristo e com o Evangelho. Dom Hamilton agradeceu a acolhida da comunidade e deixou uma mensagem de carinho e esperança. Neste momento, sobretudo difícil para toda a humanidade, que apoiados na fé, alimentando a esperança, nos fortalecendo da coragem e da alegria do Evangelho, que nós consigamos dar grandes passos, construindo o reino de Deus e olhando para a frente, olhando para os lados, para Deus, mas não percamos jamais a fé, o otimismo, a alegria de viver em Cristo Jesus. Deus vos abençoe.